Olha aí como é que tá ficando. Cobrindo tudo com mato. Ficando só as mudinhas. Fazendo as leiras de frutas. Aqui no meio vão ser plantadas mais coisas. Ali em cima é o caju. Vou até ajeitar logo isso aqui. Aqui tem o cajuzinho. É bom marcar com um pauzinho. Vamos lá pra vocês verem. Consegui botar. Olha que linda tudo pra derrubar. Matéria roubada aqui no solo. Olha só isso aqui. Esse aqui foi um dos primeiros pés. Que a gente pôs aqui. É um de tamarim doce. Aqui tinha uns pés de... Zezinho ali dando gás. Ciscando, rastelando enquanto eu derrubo. Aqui tinha uns pés de goiaba. Mas foram muito atacados. Limão. Hippi roxo. Acaciamanja, acaciamanja, acaciamanja. Está sendo atacada por... Anemagre. Em alguns cantos aqui tinham... Uns pészinhos. Mas eles... Morreram. Então vou ter que substituir. Estou ali com os pés de limão. Limão que é... Estou vendo que ele resistiu bem. Olha esse pé de limão aqui. Olha aqui. Se vocês quiserem, no que vem já tem fruta. Ali tem uns pés de graviolas vinho. Faz uma leira aqui, ó. Tá ficando legal, galera. Tá ficando legal. Vamos lá dando um manejo aqui. Pés de graviola vinho. Pés de pinho aqui vinho. Pés de graviola vinho. Limão. Essa cácia é manjo aqui. Ela cresce como o mano é magro. Bicho pau vai não. Pés de pinho aqui. Olha as linhas aqui bem definidas, ó. Esse mato aqui, pessoal, que vocês veem aqui, tipo esse aqui, ó. Porque tem muita jurema. Uma coivara de jurema. Eu não consigo chegar perto. Mas eu vou dar essa jurema mais grossa pra fazer lenha. E vou conseguir entrar nela. Pois é, galerinha. Uma etapinha aqui. Uma das primeiras que eu plantei em 2020. Isso aqui foi Jordano que plantou. Ano que vem ela vai tá dando aqui. Muita fruta. Com força. Vai ser show. Vou continuar mostrando aqui os vídeos a vocês, tá bom? Valeu, galerinha. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.